Vem, 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 vem Eu gosto da semana que era um tremzinho diferente Uma coisa mais na minha dessa seria Mas quando eu não amar, quando eu chego Ela sabe me saudar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Tchau, tchau.